Bom dia pessoal, hoje vamos aprender dinossauros. Todos estão preparados? Estão? Então vamos começar. Esse é o dinossauro Hethys, ele é o meu favorito. E ele também é pipete, pipete significa que ele tem duas pernas e tá com duas pernas. E ele é o rei, é o único rei dos dinossauros. E ele também tinha uma potona. Ele taça os peixes a epívoros. Epívoros significa... Epívoros significa... Titami planta, tiny, tiny, tiny. Ele era muito parolente. Ele tinha ótima visão e ótimo olfato. E também sabe o que é olfato na risa e sabe o que é olhado. E o dinossauro Hethys é o mais forte. O dinossauro era muito alto. Podia ser duas tirafas. Ai, é que imenso. E o Tênis? Tá em nás, tá em nás, tá em nás. E os tuparões também, tá em nás. Ela é o Tênis. 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 Tem três tetos no pé e três tetos na mão. Mas esse tem dois e esse tem dois. Ora, vô. Muita de dinossauro. Prontinha a pessoa. Oxi. Oxi. Vamos lá, tem só o que será topo. Todos preparados? Todos preparados? Sim. Os vamos topar só pelo três chifres do Tênis. Será topo? E o que será topo? O salão chifres? Pra... 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 Pra proteger do petatórios. Eles... O Tênis é ratos. E tava bem divadadinho. Os pipetes são mais rápidos que o tuar trupe. Eles tinham trato pernas, eles eram trato pernas, trato pernas, trato pernas, eles eram trato pernas. Sabe o que eles tomem? Eles são herbívoros. Sabe o que é herbívoro? Ele é que só tomem as plantas. Mamãe, eu acho que você está imitando o doméstico, as meninas vão fazer. E, através, vamos ir para o folho do deslato. O folho podia ser para deixar maiores e assustar o carnívoro. Olha o pessoal de novo. A cada vez vindo o peçoço do patriossauro e a cabeça também. O patriossauro também dá as folhas do alto. E o argentino-ossauro eram dois patriossauros. Também? É. E o patriossauro andava bem tivata. Eu acho que o patriossauro andava mais slow. Sabe o que está slow? É tivata. Mais tivata e o ticeratum. Ele é bem tivata. Mas ele é mais rápido que a tivata adulta. E o que eles comiam? Eles comiam. Eles são herbívoros. Herbívoros de fita que tome plantas. E eles podiam atrasar a ponta de uma tonífera. Sabe o que é tonífera? Não. É um tipo de árvore imenso. E eles eram sempre no vento e torta. Nham, 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 nham. E eles também. E o patriossauro? Eles tinham uma caixa. O boi fez soltaio no meio dela. Tchau. Vamos tirar de novo. O pulão torçado tem as maiores casas. E o pulão torçado tem as maiores casas. E o pulão torçado tem a folha. Tu te faz. O meu, o meu, o meu, o meu. O pulão torçado tem as maiores casas. Tchau. Tchau.